Daiane dos Santos, o brasileirinho, vale a nossa torcida aqui no Sport TV. Aplausos 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 Essa foi a apresentação de Dayane. Levantou o Ibirapuera sem música. Nunca vi uma série tão aplaudida na minha vida. O ginásio tá uma loucura. Vai a loucura também a Dayane. Marco parou a música no meio. Parou a música no meio, mas ela foi muito feliz. E eu acho ainda a Dayane imbatível no solo. Se ela acertar, ninguém vence a Dayane. A Dayane esse ano vai disputar o bicampeonato mundial na Austrália. E não tem nenhuma ginasta que possa batê-la desde que ela acerte. A diferença de saltos é impressionante. Não tem ponor, não tem pra ninguém, né? Não tem, não tem. Não dá pra acostumar. A cada prova que eu assisto, eu fico impressionado com a potência que ela tem. Com a qualidade do salto dela. É incomparável. A Ana Paula ficou arrepiada aqui durante a apresentação. É, a gente fica impressionada com a vibração de todo mundo. Elas estão batendo palmas até agora. Falando em arrepiar, é de arrepiar o que está acontecendo aqui. A torcida aplaude e grita. Dayane, Dayane, Dayane. Olha só, ela tá arrancando lágrimas. Arrancando lágrimas, Dayane dos Santos emocionando, arrepiando o Ibirapuera. A Dayane apareceu no telão. Olha a reação da torcida com a nota 9.500. Dayane dos Santos emocionando, Dayane dos Santos emocionando, arrepiando o Ibirapuera. E aí, Dayane dos Santos emocionando, arrepiando o Ibirapuera. E aí, Dayane dos Santos emocionando, arrepiando o Ibirapuera. E aí, Dayane dos Santos emocionando, arrepiando o Ibirapuera. E aí, Dayane dos Santos emocionando, arrepiando o Ibirapuera. E aí, Dayane dos Santos emocionando, arrepiando o Ibirapuera. E aí, Dayane dos Santos emocionando, arrepiando o Ibirapuera.